O que eu falei sobre limites? Dimento não começa. Começar o que? Oxi. Você sabe muito bem. S.N. Oi, tudo bem, sim. E com você? Ah, é, eu sei. Eu tava doente. Eu fiquei anêmico, mas eu tenho atestado, então eu posso fazer o exame. Bom, eu tenho que ir. Até, linda. Quem era esse, S.N.? Ah, sei. Aquele menino que ficava grudado em você o tempo todo e te elogiando. Ai, eu lembro desse chato. Ele ficava grudado nela toda hora e eu tinha que ficar separando ele toda hora dela. Quem deve tá ficando com ele é o satanás. Nossa, você odeia ele também, Lisa? Com certeza. Ele usou a minha irmã. Nossa, que ridículo. Olha, S.N., toma cuidado, tá? Ele tá esperando a hora certa pra atacar, S.N. Nem todo mundo muda, maninha. Você também odiava ele, lembra? Olha, em você acreditamos. Mas nele não. Nossa. Ela ficou muito brava. Não me esquenta, não. S.N., vamos comer no BK hoje? Sério? Eu não acredito que você vai sair com ele. Eu não tô com ciúmes. Talvez um pouco. Tá, mas... Se é isso que você quer, então eu não vou discutir. Tchau. S.N., aqui. Ei, senta aqui. E aí, o que você vai comer? Boa ideia. Eu vou querer eu mesma. Ah... Eu... Eu quero dizer que... Eu... Eu gosto de você. Não como amigo, S.N. Eu gosto de você de verdade. Na verdade, eu te amo. Eu sempre gostei de você no colegial. Por isso, eu era tão... Tão grudento. Só que... Eu mudei. Porque você não gostava disso. O quê? Você namora? Não, 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 não. Não, você não pode. Não, você tem que ficar comigo. Só comigo e mais ninguém. Não. Ela não era real. Era pra te deixar com ciúmes, mas pelo visto não deu certo. Tá. Tá. Me desculpa. Eu gritei com você. Desculpa. Não. É porque... Eu ainda gosto de você. E vai me ferir mais ainda se eu continuar sendo seu amigo. Então, me desculpa. Eu não posso. Ser seu amigo só vai machucar mais ainda o meu coração e eu não quero isso. E também, você tá ficando com alguém, então... Não quero que essa pessoa sinta ciúmes. Me desculpa. Ai, que delícia de hambúrguer, cara. Só não vai exagerar, gordinha. Você me chamou do quê, Jimin? Nada. Aham, sei. Mas aí você foi almoçar com quem mesmo, Adirop? Com o Otis. Não creio nisso. Nem eu. Ela preferiu ficar com aquele idiota do que com o próprio namorado. Tá com ciúmes. Com certeza. Relaxa, Rob. Osuki! E lá vem a Naja. O que você quer, Jessie? Eu vi uma coisa que você não vai gostar nem um pouco. Você no espelho? Engraçadinha. Mas não. É sério, tá? E o que você viu? Desembucha. Eu vi o Otis se declarando pra SN. E eu tirei essa foto aqui dos dois. Filipe d'en... 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 Obrigado.